Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, galera vamos então falar sobre a Ubisoft, tá? Lembrando galera que as notícias de outras estão no nosso site gameplayj.com.br, não esqueçam de visitar, o link está na descrição. Galera é o seguinte, numa entrevista o presidente da Ubisoft, o Yves Guillemot francês, comentou sobre o fato do novo Assassin's Creed, que há um tempo atrás Assassin's Creed tinha todo ano, e eles falaram que não estão preocupados com o novo Assassin's Creed, eles estão preocupados em continuar dando suporte a Assassin's Creed Origins e melhorar a experiência para o jogo e aumentar a experiência do jogo. Eu vou ler o que ele falou aqui e depois eu vou dizer como eu estava certo todos esses anos, mas ok, vamos lá. Ele comenta o seguinte, o Yves, estamos atualmente concentrado no Origins, para a qual vamos lançar mais alguns DLCs, então você ficará surpreso com o que virá para Origins, e é a única coisa que podemos dizer agora. E ele fala sobre o sucesso do Assassin's Creed Origins, que nos últimos anos foi o que fez mais sucesso e foi muito elogiado pelos fãs pela crítica, e ele comenta o seguinte, ó. Ele explica aqui, oferece quase o dobro de tempo de gameplay comparado com outros títulos de Assassin's Creed. Ele chamou o retorno do sucesso da franquia do Assassin's Creed. E falou aqui, ó, a empresa atribuiu o sucesso do game e de outros títulos de 2018 ao processo de desaceleração de produção em geral. Com mais tempo para finalizar nossos games, podemos lançar três títulos de alta qualidade desde agosto. Nós abraçamos a ideia de um aumento significativo nos recursos para desenvolver games ainda maiores. Pois é, ele comenta também. Mais qualidade, mais polimento. Então, se isso significa não ter um Assassin's Creed ou Far Cry 2017, que foi um passado no caso, não tem problema. Então, vamos lá falar sobre isso, né? Falar como eu já venho dizendo isso. Há quanto tempo? Pega meus vídeos aí de 2015. Deu falando que eles deveriam parar e levar mais tempo para fazer os jogos. Eu, e não só eu, mas muita gente, né, na internet, principalmente americana, fala sobre isso. Que não tem como você lançar um Assassin's Creed todo ano e ser todo ano maravilhoso. Não tem como todo ano você criar uma... A não ser que você tenha times e times de milhares de pessoas para ficar trabalhando nisso. Não é o caso do Ubisoft. Eles têm vários estudos, é claro, mas não tem esses recursos infinitos. Quanto mais tempo você tem para produzir um jogo, mais recursos você pode alocar. Você vai disponibilizar mais recursos para esse projeto. Como horas dos desenvolvedores, mais desenvolvedores para trabalhar, tempo para polimento e um monte de outras coisas. Você fazer isso num prazo de um ano é insano. E agora eles não estão mais fazendo isso, né? E assim, como eu falo para vocês, a gente nunca tem que acreditar muito no que essas empresas gigantes falam. Porque a Ubisoft, na época que ela estava sendo criticada por lançar um Assassin's Creed todo ano, ela falou, não, mas nós temos vários times e equipes e enquanto uma equipe faz um negócio, outra faz outra, então não tem nada a ver. E agora está falando isso. Ou seja, eles estavam mentindo o tempo todo no passado. A verdade é que recursos, pessoas, são coisas limitadas, né? E se você demora mais tempo para produzir, você consegue fazer a coisa com mais paciência, com mais tranquilidade, com mais qualidade. E é exatamente isso que aconteceu com o Assassin's Creed Origins. Eles não lançaram o Assassin's Creed em 2016, se não me engano, né? Sei lá, teve um ano aí que ficou sem. E o Assassin's Creed Origins saiu muito melhor. Poderia ter saído melhor? Poderia. Poderia ter saído com menos bugs? Poderia. Mas já foi um aumento muito grande em relação ao Assassin's Creed Syndicate. E é óbvio, o Unity. O Unity, pelo amor de Deus, né? A quantidade de bugs que aquele jogo tinha não é brincadeira, não. Então, é só um indicador disso. Você vê que os melhores jogos, os jogos que a gente fala, meu Deus, esse jogo é maravilhoso aqui. São jogos que são lançados com espaço enorme entre o outro. Com tempo de desenvolvimento gigante. Com tranquilidade para os desenvolvedores trabalharem. A gente vê, ó, GTA V, The Witcher 3, Metal Gear Phantom Pain, Overwatch. Todos esses jogos que são maravilhosos, são obra-prensa, são incríveis. Kingdom Hearts, Final Fantasy. Eles demoram para ser feito. Não é uma linha de produção. Vamos fazer todo ano aí para ganhar dinheiro. Não é Call of Duty, tá ligado? Então, todos esses jogos que foram anualizados são muito fracos. Assim, em comparação, se o jogo tivesse mais tempo para ser feito. É óbvio que essa questão dos jogos, quem decide é o mercado. E eu dou parabéns para todos nós que reclamamos e que brigamos com a Ubisoft com a questão dos Assassin's Creed nos anos anteriores. Porque a Ubisoft só parou, não fez o Assassin's Creed One e fez o Origins desse jeito que foi, por causa das críticas e por causa da queda das vendas. Porque se todo mundo continuasse comprando que nem louco o Assassin's Creed, como sempre, não mudasse nada. Tipo, a qualidade dos jogos só foi caindo um ano atrás do outro. E aí o vagabundo parasse de comprar. Quer dizer, foi isso que aconteceu. Além das críticas e tal, o vagabundo parou de comprar. Comprou muito menos. E o Assassin's Creed Synth que a gente teve as vendas horrorosas. E a Ubisoft falou, não, peraí, a gente precisa fazer alguma coisa. E é isso. É sempre aquela história, você tem que falar com a sua carteira. Você tem que falar. Você não quer o jogo, não gosta, não gostou do que eles fizeram, não compre. Não compre. E assim, nós aqui do YouTube que fazemos vídeo, tipo, a Ubisoft manda para mim todos os jogos. A EA, a TV, todos os jogos. Eu recebo todos os jogos, sabe? Eu não compro, eu recebo. E é a minha obrigação pegar esses jogos e dizer o que eu acho de verdade deles. Não só a minha, mas de todo mundo. Tá assim, eu não estou dizendo que todo mundo tem que dar opinião sobre o jogo, não. Mas você jogar e tal, você vai mostrar o jogo. E as pessoas vão ver, vão tomar decisão se querem ou não jogar. E aí, por exemplo, esse tipo de fenômeno que aconteceu com a Ubisoft não aconteceu com a Activision, por exemplo. Com Call of Duty, que sai todo ano também. Todo mundo critica e tá, mas continuam comprando. Call of Duty continua vendendo que nem louco. Então, a Activision não vai mudar nada. Vai continuar usando o código todo ano do mesmo jeito que tá. Você pode ter certeza disso. Enquanto a Ubisoft tomou a queda e tal. Então, se a gente quer mudança, se a gente quer ver mudança real, a gente tem que fazer parte dessa mudança. A gente não pode acreditar e nem achar que essas empresas são corporate overlords que mandam na gente. Não é isso, é o contrário. Quem manda nessas empresas são os clientes, são os consumidores. E a gente foi bem claro pra Ubisoft. Não estamos gostando do que você está fazendo com Assassin's Creed. Não vamos gastar dinheiro. E foi isso que aconteceu. E a Ubisoft mudou tudo e trouxe um jogo muito melhor dessa vez. Então, eu fico aprendizado, né? As críticas são sempre muito boas a gente fazer, cara. Porque vocês têm que entender, eu tô falando isso há anos, que não existe uma empresa contra a outra. Não são todas elas contra a gente. Tudo que elas vão fazer é querer gastar menos, produzir mais fácil e ganhar mais dinheiro. E a gente, como consumidor, tem que dizer não. A gente não vai aceitar. E é isso que a gente fez nos últimos anos. E deu certo em muitos aspectos e outros não. Mas a gente continua brigando, né? Mas tá aí. Que bom, Ubisoft, que vocês aprenderam com os próprios erros. Eu acho que é válido isso, né? A empresa cometer erros, aprender com elas e consertar. Eu acho que é completamente válido. E foi recompensado por isso. Porque Assassin's Creed Origins é um jogo que foi um grande sucesso. E que está sendo muito elogiado por todo mundo. Então é isso, galera. O que vocês acham dessa história? Comenta aqui embaixo, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Vídeos novos todos os dias, vários horários. Clica no gostei e comenta aqui embaixo. Até a próxima. Com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu!